Então aqui ó, se você mora em casa, precisa conhecer bem o encanamento. Caso seja antigo e com curvas, o papel vai entupir. Agora no prédio, como ele desce lá de cima, lá pra baixo, é mais seguro jogar o papel no vaso. E a merenda vai junto no embalo, né? Esse que é o problema. Eles vão abraçados. Ela se esfarela. É, mas aí também tem isso. Às vezes. Também depende do papel, também se ele se dissolve com facilidade pra poder escoar melhor. Isso que nós estamos falando de papel higiênico, né? Não é de, tipo, jornal, sei lá. Isso aí é impossível. Ah, não. Jornal não dá pra jogar no vaso. Uma vez essa, né? Uma viagem, uma coisa, você tem que limpar com o jornal, não? Tá louco, cara? Que horror, né? É brabo, né? Com folha. Eu já tive que apelar pro rolinho aquele. Às vezes a necessidade... Desfiei o rolinho. É mesmo? O rolinho de papelão? Peguei o rolinho, tu vai desfiando ele aqui, ó. Eu já usei uma... Se tivesse o fofinho, não... Eu já usei uma meia uma vez. Conheço gente que perdeu bombachas nessa atividade. Ah, certamente, cara. Eu já usei meia. É, eu uma vez num Planeta Atlântica, quando eu era planetário. Camiseta, brabo. Aí eu... Como é que eu era o Duda chegando no planeta? Planetário. Antes de trabalhar na rádio. Planetário. Que que é, velho? Que show que tem hoje aqui, hein? Que show que tu viu, Duda? Quanto que tá o ingresso? Que? Pode ser Drago, Drago. Pode ser Drago, Drago. Cara, tava no palco Pagode. Na época tinha palco Pagode, tipo, isolado, assim. Palco Cazuca, que tinha Pagode. E aí, e aí eu tava... E aí eu, bah, me bateu a... Palco Cazuca. Que horror. Bah, tu tá louco, né, tia? E aí eu... Primeiro banheiro que eu vi pela frente já foi os banheiros químicos ali. Foi aquelas as gabinas. Nem pensei duas vezes. Já fiz a do Homem-Aranha, né? Não bota, tu já se apoia aqui, né? Homem-Aranha, ótimo. E larga. A cara do Homem-Aranha aí tu... E escorregou. Do que tu, né? Do que tu enfilera os buracos. Saio, né? E aí eu olhei e não tinha papel. E aí eu disse, Deus do céu, não acredito, cara. E saiu assim, né? É bravo. Quando sai... É uma das piores imagens que o cara olhar e não ter o papel. Não, cara, não tem papel, um desespero, assim, não tem. Aí eu falei, cara, vai a meia. E peguei as meias. Eu me caguei no... Eu só sei que eu vou... Quando eu voltei, assim, eu chamei um brother. Onde é que tu tava? Eu falei, não, eu tava no banheiro. E eu tava de bermuda, eu só fiz assim. Apontei pra baixo e ele disse, eu não acredito, velho. Não, teve o cara que cagou numa meia uma vez. E aí ele não sabia como sair pra lá de fora. Ele abriu a janela e começou a rodopiar, assim, a meia. E a meia tava furada e cagou todo o quarto. Aí ele chamou o cara, chamou o cara na porta, assim. E disse pro cara, ó. Ô, meu, ô, meu. Te dou 200 pila aí pra tu limpar o quarto pra mim aqui. Aí o cara deu uma olhada. Ele disse, não, te dou 500 pra tu me dizer qual é a tua posição pra ter cagado desse jeito. O que aconteceu contigo, Floripa? Caguei no planeta de Floripa, andando por trás dos palcos lá no backstage famoso, aquele que não para de caminhar. Bah! Eu tava mal. E as brita, e as brita. Bah, aquelas... Hoje eu vejo brita e eu choro por causa do planeta. Eu caguei no Floripa lá. Eu tava mal aqui, eu tava mexendo no celular, iPhonezinho 4, na época. E o celular cai, cai com a tela. E eu pá! E aí na hora que eu dei o grito, eu me caguei. E na hora que eu peguei o telefone, a tela achada, e eu cagava. Eu não acredito, cara. E aí eu fui no banheiro depois, achei que era pouco, mas parecia um morro. Parecia uma baixinha de mousse. Parecia um patê. Era o projeto do Arinei. Aí tinha um prédio lá, eu invadi o prédio. Aí eu lembro desse prédio. Tinha, cara, um prédio. Foi lá que eu deixei o presente. Deixei a cuequinha minha de criança que eu tinha na época. Cara, eu me lembro disso, cara. Tu foi lá e eu fui lavei. As cuequinhas cavadas que o Pedro tinha. As cuequinhas cavadas. As cavadinhas. Ali que o porteiro disse, deixa entrar o cagão, deixa o cagão. É, vai. Cara, mas tem histórias. Não foi comigo, nem com um amigo meu, mas eu já ouvi isso de outras pessoas, dos caras que vão lavar a bunda na pia. Ai, quebra a pia. Quebra? Que se corre. Eu conheço um cara que fez isso. Ah, é. Que só quebrou, desencaixou a pia. Mas não se cortou. Mas não se cortou. Como é que é? Quem foi? Sai, Pedro. Sai daí. Teu pai. Teu pai. Sai, Pedro. Apartamento em reforma. Ah, claro. Faz uns 15 anos, mais ou menos. Não, mas Domílio, tem gente que não usa a pia. Tem gente que não usa a pia, mas usa, como é que chama? Acho que é bidê, né? O bidê. Não, o bidê é aquela coisinha do lado do vaso que manda o gênger. É que o cara, eu acho que hoje em dia não se fala na bidê, em apartamento, mas nas antigas tinha... Cara, é bem higiênico, na verdade. Sim, os caras se limpavam no... Mas agora tem chuveirinho, chuveirinho. É, tá, o chuveirinho substituiu. E menos espaço, né? O cara gostar de tomar o chuveirinho. Vocês acham higiênico o cara não se limpar e ir direto pro banho? Eu acho. Tu tá de sacanagem, né? O quê? Tu fez o que... Faz ali, deu a descarga. E vai direto pro banho. E vai direto pro banho. Cara, é óbvio que não, né? Tu tem que te dar, no mínimo, tirar o... O grosso. É, o grosso da coisa, velho. Tira o grosso. Eu acho que é natural. Pode ir brincando, né? E último, caso de julga. Eu vou te dar um exemplo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu janta... Olha o Roberto Carlos. É. Quando tu janta, quando tu almoça... Meu, quando tu janta ou quando tu almoça, tá? Acabou de comer ali. Sobrou umas massas ali, um pouquinho de feijão e tal, um pouquinho de alface. Tá. Tu joga direto na máquina ou tu tira o excesso? É uma boa, é uma boa, boa, boa abordagem. É uma teoria de merda. Vamos fazer os classificados do pretinho aqui pra...